Música 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 1,2,3 Parece que é um cara que foi na praia e foi queimado Que loucura Que coisa absurda Que coisa absurda Tá aqui Eu não gosto dessa porta não Aqui vai ter que ser outra porta Você é o Bruninho Decorador? Bruninho Gameplay Inclusive um abraço pra ele, um abraço Bruninho Certamente ele vai estar assistindo Então Certamente ele vai estar assistindo Certamente ele vai estar me vendo Um salve também para o seu Douglas Que está sempre assistindo meus vídeos Até estava me cobrando que eu não postei essa semana Peço desculpas E o senhor Panini Muito obrigado por estar assistindo os nossos vídeos É isso aí galera Eles estão assistindo mesmo? Estão Compartilha o vídeo aí com seus amigos Mas estão vendo o meu? Sim O meu também? Não mentira não sei Ah então O meu ninguém vê cara Ninguém liga pra mim não Então assiste aí Douglas Não assiste aí Panini Assiste aí pô Assiste aí o meu aí pô Dá uma moral aí Qual foi? Qual foi? Um aqui é bom Profissional aí ó De tudo que eu faço Cara vive com isso aqui Viva com isso aqui Viva com isso aqui Que coisa absurda cara Sete vídeos a mais todos Olha esse bicho aqui velho Que coisa engraçado cara Que massa agora as árvores deixam aí graveto? Da hora cara Vem saber disso Impressionante O baúzinho tá aqui O baúzinho O baúzinho O baúzinho tá aqui vô O baúzinho? Porra tá soltando até pedra velho Que loucura cara Que que isso cara Que que isso rapaz Que que isso rapaz Que que você disse aí Certo alguém jogou uma pedra na árvore Agora é que ela soltou do galho Ó quem vai colher as canas ali mano? Eu tô suave Colher a cana Tem mais Tem mais plantar essas árvores aí nesse Ai Tô por isso que eu peguei Tô meio dano Tô meio dano de queda Hum Você pegou bastante hein? Você pegou bastante hein? Deu alguma coisinha? Tá Eu vou fechar aqui Deu 4 PEC mais 44 Cara é profissional Cara é profissional Cadê? O cara é profissional Cara é profissional É? Não pegou? Não Mas o que que é isso rapaz O que que é isso rapaz? O que que é isso rapaz? Aí Phelps Então pega aí ó Ó Essa linha aqui de encantamento tá pronta Mas Pronta agora umas coisas pra nós começar a encantar Não Falta o livro Ó Se parar o livro dá pra roubar da vila ali né? Sim Bora dormir né? Como que faz placa? Madeira Ah chega Putz Tem que fazer 3 de uma vez? Só sério Ó o meme Aqui vai ser Vou deitar na outra ponta Não gosto de deitar na outra ponta Sala de encantamentos Carminho Cafézão gelado Agora eu bebi dentro que o campo gosta Tá tão sacanagem Tô indo cara Calma Eu tô deitado Ah sim Trolei Ai Agora foi engraçado Vai cara Quem vai quebrar minha cara? Ah bicha Meu deus que tão quebrando as camas bicha São uns guiadas Ah que fila dá Põe esse caminho 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 Tá menino correndo flash cara Será que tu tá serão que tu tá correndo flash? Ah vamos dormir cara Chega Ó o Campos ele foi Cadê minha cama cara? Ah tá aqui no meu inventário Ó o Campos levanta aí rapidinho Se vir vai ter uma manchada na cabeça Levanta aí Campos Campos Falei pô Levanta logo aí cara Olha a pedra que eu coloquei aqui pra ninguém entrar Ah eu tava vendo Vambora vamos dormir agora Tchau Trolei Boa noite Moleque é tentado que ela já vai Valeu falou Tchau Tchau Fala Tchau Música Tchau Espere Eu vou fazer o carro de vocês logo aqui, mano. Ah, é assim? É. Vai ser aqui, ó. A portinha de frente. Pronto. Porra, esse estauro tá muito lindo. Cara, cadê a porta, velho? Ela tá aqui no meu inventário, cara. Ah, meu Deus. Cara, tá alta a música aqui, velho. O quê? Ei. Que isso aí, cara? Dá uma escada? Dá pra ser uma escada, é isso? Peraí, tô pensando. Deixa eu ver quantos espaços eu fiz. Um. Dois, três, quatro. Pô, cara, abriu outra porta na parede lá. Isso aí, cara. Uh. 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 Oh, o André, o Henrique, acabou outro mapa, né? Fez as guardas de túnel. Não, o André cavou o mapa inteiro, velho. só escadinha bicho é brabo cara tá tudo Zé tá tudo Minecraft queria falar que foi não né André se tiver vendo um vídeo aí salva Mossoró salve vídeo-a-nois tá ligado né salva Mossoró Eterno opa não tem mais porta no inventário né não vocês não tem vocês dá uma olhada aí não eu não tenho já fiz fazendo um quarto de vocês cara loucura é isso mesmo é isso mesmo rumo aos 200 inscritos até o final do ano é a meta vocês vidro 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 cadê o vidro vidro da sua vida e tem que vai dividir corta aqui eu quero um sozinho não né eu sou Douglas 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 Douglas, é, tá fechinho. Dogrinha, esse aí paga a fala pra mim ou não? Não, esse aí adora você, cara. Ele me adora? Ô, Dogrinha, acompanha meus vídeos aí, Dogrinha. A webcam aqui, vê aqui, ô. Dá uma, dá uma galinha, cara. Você vai gostar do vídeo, cara. Dá uma risada. Dá uma risada? É. E ele quem? O Dogrinha. Como que ele vai dar uma risada? O Dogrinha é foda, né, cara? Saga toda brincadeira. O Dogrinha. Não, não. Não, eu não entendi, cara. Eu não entendi isso, eu não entendi. Você é burro, cara? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz errado. Ah, agora eu não entendi. O que tu quer? Fiz errado. Estrigo, droga uma esmeralda. Eu vou roubar seu próprio zíguo e vender pra você. Calma aí. Pô, tá ali perturbando o maluco ali. Deixa o cara aí, ô. O que que me dá com a flecha, é? Eita, bexiga. Os caras defendem a vila, cara. Estão tomando pau pros caras. Os caras descendo. Ah, cara, bicho. Tem uns arqueiros que defendem a casinha deles. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Ah, tá bom. Aqui vai ser muro e aqui vai ser a porta. Ah, que tomei um pau pro arqueiro. Esse aqui eu não sabia não, novidade isso? Novidade agora. Eles tem uns defensores, tá ligado? Que ficam lá, tipo, defendendo a casinha deles, os monges. Não sei se é meu, os monges, né? O cara tá me perseguindo aí na floresta. Perseguição. Caramba, eu não vou desistir. Vou lá, vou matar todo mundo. Cala, fica ao vivo aqui. Dá trabalho pra fazer. Ah, eu acho que tá bom. É isso mesmo? Preciso de cerca. Tenho 17 aqui comigo. Tem alguém com cama aí? Ah, tá, achei a cama. Caraca, deixaram uma rumba aqui na porta, mano. Que loucura, cara. Cama aqui. Baú eu não tenho. Ah, tá? Ah, não tem ó, não tem ó. Eita. Vou de uma leveite ala transportada. Ah, não tem ó. Ah, não tem ó. Ah. 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 Que loucura, cara! Que coisa mais absurda! Esse meme é bom, né? Meme bom é aqui! Que cultura, rapá! Esse bicho, mano! Parabéns, vocês viram um voluntário! Pera aí, eu pego dois baú dali... Corre, corre, corre! Tá feito o quartinho de vocês! Acabou minha flecha, sério! Não! Usei flechinha! De madeira! Ah, não! Eu tenho duas placas! Alguém tem placas sobrando aí? Uma só! Não! Como que a gente vai chamar quarto? Quarto mesmo? Vai ser quarto, pai? Vai chamar de quarto? É isso mesmo! Não tem outro nome mais legal, não? É... Quartito! Quartito! Hum... 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 Humm... a hora que vocês chegassem ver regras não vale mexer no baú do amigo é a única regra que eu vou ver que ó ó cada um tem duas fornalhas dois baús uma craft duas fornalhas dois baús a cama e cerca vou devolver todas essas coisas aqui ficar com pedra tô com uma deficiência que eu não tô acertando as coisas será que tá aqui comigo mano já falei hein pegar madeira porra e cheiro de terra aqui na porta depois do lucas ah é que coisa feia quebrou até minha parte de tanta terra que tinha coisa absurda agora que eu vi que tô com um machado de pedra nessa hora da madrugada porra cara tá de brincadeira não vai dar pra dormir agora não hein eu bati uma vila aqui veio 200 caras me atrapalha olha pra cima aqui cabos aqui ó que fofo boa noite boa noite aí no seu canto você pode fazer o que você quiser viu pode cavar pra baixo pra cima onde que tá a chave do quarto pra ninguém entrar não tem chave a chave é não tem chave mas como é que eu vou ficar nu aqui nessa porta com esse monte de vidro que loucura cara que coisa absurda oh meu deus eu não entendi porque eu fico no meio tudo bem mas pode modificar a platinha se você não botou entendeu você faz o que você quiser tô me matando pra fazer o machado ei todo mundo tá aqui vamos dormir pra nós caçar mais coisa pra pegar comida pra nós caraca que legal que que vocês fizeram ali nem me chamaram pra mim ver aonde aonde não é que vocês indo lá construir um cadê você eu tô fazendo um celeiro lá eu tô usando um celular armado aqui da hora deixa eu ver da hora top 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 plantaçãozinha pegar as canas aqui oh vamos pôr uma tocha aqui né pôr uma tocha aqui pra não vir bicho vai om é eu garoto Ele tá se afogando ali fora. Tá desistindo da vida dele, cara. Ih, porra. Nossa, quantos zumbis, velho. Nas costas, nas costas. Você está vendo em primeira mão. Porrada, porrada. Caraca, mano. Não para mais de vir bicho aqui, velho. Pega ele. Tá no modo normal, né, cara? Eu vou morrer. Morre, morre. Morri. Olha aí, olha aí. Olha o bicho vindo. Nossa, mano. Não para mais de vir bicho. Cara, estou aqui, voltando com todo mundo de cara. Você consegue dormir? Não. Tem que matar dois ainda. Por que tu não leva a cama junto, cara? Tem a cama aqui, cara. Mas elas estão me matando. Como que eu vou dormir, não dá? Tem a cama. Por que tu não leva a cama? Tudo mal, cara. Cara, já matei dezesseis? Cara, vai matar mais. Dois. Atacou? O Brasil todo está lindo, cara. Depois passa no Datena. Coisa absurda. Mano, eu tenho que sair e matar. Campos, vem aqui, Campos. Vamos matar esse... Ah, não. Tchau.